As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo gordinha com maldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na alíbia nervada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo gordinha com maldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na alíbia nervada Suave na nave e a gente sai de casa Um rolé no poço, só pra ver a mulherada A vida manda os fracos, um monte na praça E pra ficar melhor só abrir o palco na mala E aí, olha o risco que tá sempre antes da balada As mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo gordinha com maldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na alíbia nervada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo gordinha com maldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na alíbia nervada As mina pira, 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 pira As mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo gordinha com maldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada As mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo gordinha com maldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na alíbia nervada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com maldinha de cachaça E pra quando a gente chega na balada Apavorando nada e se refermada